Estão se preparando para entrar na água. Só tem marola, mas ele diz que vai surfar. Se eu pegar uma onda, quanto você me dá? Andou nada, dou-te parabéns. Não, dou-te dou-te parabéns. Ah, então não conta. Conta? Já está chuviscando aqui na praia. Carioca vim para a praia com chuva. Só paulista para me fazer isso. Vamos lá, Tom, você consegue. Estou na torcida. 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 Obrigado por assistir.